Um jovem foi se perdendo aos poucos, em visões, e então adormeceu. Ele sonhou primeiro com distâncias infinitas, regiões selvagens e desconhecidas. Teve a impressão de andar sozinho em uma floresta escura. Logo ele chegou diante de uma passagem de pedras que levavam ao morro. Para chegar a esse morro, ele teve que escalar blocos cobertos de musgo. À medida que ele subia, a floresta se iluminava. Ele finalmente conseguiu chegar a um campo verde na encosta de uma montanha. Para além desse campo, se elevava um imenso penhasco, no pé do qual ele percebeu que havia uma abertura que parecia ser a entrada de uma galeria talhada na rocha. Ele seguiu por certo tempo esse corredor subterrâneo que o conduziu para um grande salão, de onde vinha de longe o brilho de uma luz forte. Mas o que o atraiu com um encanto irresistível foi uma flor esbelta, de um azul etéreo, que roçava nele com as suas pétalas grandes e brilhantes. Em torno dele, inúmeras flores de todos os tipos preenchiam o ar com seus aromas mais suaves. Ele, entretanto, só via a flor azul e a contemplou longamente. Ele estava prestes a se aproximar dela, quando de uma hora para outra ela estremeceu e mudou de aparência. De repente, a voz da sua mãe o despertou. O jovem se encontrou no seu quarto familiar que já estava dourado pelos raios da manhã. Você está ouvindo 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartum. E eu sou Sofia Nestrovski. Esse é um podcast da Livraria Megafauna, Livros no Centro. E conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos os ouvintes que vêm contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo pelo Catarse. Esse podcast é distribuído gratuitamente em todas as plataformas de streaming. A pesquisa para essa temporada exigiu um ano inteiro de dedicação. E a gente agradece muito a todos os nossos parceiros e colaboradores que possibilitaram isso, via campanha de financiamento coletivo. Se você quiser saber mais, você pode acessar catarse.me barra 20.000 Léguas. Tudo junto e por extenso. A gente está no penúltimo episódio da segunda temporada desse podcast que leu cientistas como escritores. Esse trecho que você ouviu agora, na abertura, sobre esse jovem que sonha com uma flor azul, esse trecho é do Novales. A gente falou um pouquinho sobre ele, sobre esse poeta romântico alemão, nos primeiros episódios dessa temporada. O Novales, que trabalhou nas minas de sal do pai e que escreveu uma novela inacabada, que ele nunca chegou a terminar porque ele morreu aos 28 anos. Essa novela é chamada Heinrich von Ofterdingen, em que um jovem sonha com uma flor azul depois de ter atravessado túneis subterrâneos. Esse trecho que você escutou agora no começo é o sonho desse jovem. E a gente citou ele com cortes, porque a versão original é bem mais longa do que essa que você ouviu. Nesse sonho, o jovem percorre ainda muitos outros lugares. Ele faz uma viagem imensa. E quando ele finalmente chega na caverna, no meio da montanha, a caverna onde está a flor azul, antes que ele veja essa flor, primeiro acontece que tudo em volta dele vai ganhando a cor azul. Uma luz fraca e azul reveste as paredes da caverna. As rochas se tornam azuis escuras. E então, finalmente, ele vê a flor de um azul etéreo. A imagem da flor azul do Novales se tornou um dos emblemas mais fortes do romantismo. Uma flor que só aparece para quem faz uma grande viagem, uma travessia de amores, de mortes, de regiões desconhecidas. Uma flor que surge esbelta, grande e brilhante. Que contamina tudo o que está em volta dela. Mas que não é tocada. Que fica como um ideal. E o jovem acorda no instante em que ele vai tocar nela. No período em que a gente está agora, com Alexander von Humboldt, o final do século XVIII e o começo do século XIX, a poesia tem uma atração por essa incompletude. Pelo potencial que algo incompleto guarda. Pelo mistério que existe em não acabar algo. Em não dar os contornos muito definidos. Interessa mais o inacabado. O que resiste no horizonte como um ideal que nunca é alcançado completamente. O Humboldt, que se formou em meio a um círculo de poetas, o Humboldt também deixou muitos dos seus livros incompletos, fragmentados e muito diferente do Novales, ele não morreu antes de completar 30 anos. Ele chegou até quase os 90. Mas, no fundo, tanto faz a quantidade de anos. Porque o projeto do Humboldt de tentar falar de todos os fenômenos da natureza e da cultura é um projeto impossível. Os poetas românticos caminhavam em direção ao inefável. Aquilo que fica para além do limite do que pode ser dito com palavras. Daí, os espaços vazios, os fragmentos que apontam para algo mais profundo, mas indizível. O Humboldt queria dizer o todo quantitativo, elencar todos os fatos. E, nesse sentido, ele também se direcionou ao inefável. A gente começou falando de flores inalcançáveis, mas hoje você vai ouvir sobre montanhas. A gente vai falar das montanhas a partir de algumas perspectivas. O topo da montanha é um só, mas os lados são muitos. A gente vai falar da relação entre as montanhas e os terremotos, da relação entre as montanhas e os vulcões. E a gente vai falar das montanhas do Humboldt. O Humboldt se interessava pelas montanhas para escalar, para medir e também para imaginar. As montanhas são um lugar inalcançável. São como um lugar de sonho. Fica com a flor azul do Novales na cabeça. Você vai ouvir sobre a montanha que fez a fama do Humboldt. Aquela montanha que ele nunca terminou de escalar. A cena em que a gente está agora se passa no Equador, nos arredores de Quito. O Humboldt e o Bonplan chegaram em janeiro de 1802 e foram recebidos com todas as honras pela elite latifundiária local. O marquês de Aguirre e Montúfar e sua filha Rosa ofereceram aos visitantes os seus melhores aposentos. Os anfitriões esperavam com isso poder contar com a presença dos dois viajantes nos jantares de gala e nos bailes que eles promoviam. Imagina a atração que esses dois eram. Os convidados estavam lá para ouvir o que eles tinham para contar. Os Montúfar esperavam também que o Humboldt e o Bonplan viessem elegantes, seguindo à risca a moda do dia. Coletes brancos e calções que terminavam nos joelhos. Mas o barão Humboldt não parecia ligar para os jantares e apesar de simpático, ele levantava da mesa assim que terminava de comer sem conversar muito com os convidados. Ele logo saía de casa, ansioso para explorar o mundo lá fora. E mesmo à noite, quando todos já tinham ido dormir, o Humboldt ficava acordado olhando as estrelas. O Humboldt e o Bonplan passaram seis meses explorando os vários vulcões da região. Eles tinham sempre cavalos e mulas à disposição e sempre gente que os servia. Além disso, o filho da família Montufar, o Carlos de Montufar, que tinha 22 anos, dez a menos do que o Humboldt àquela altura, ele foi logo se aproximando dessa dupla. Ele era um homem de aparência bem marcante, de cabelos pretos, um olhar forte, com os olhos um pouco separados um do outro. Ele parecia ser, para o Humboldt, bem mais interessante do que os convidados que ficavam bajulando ele, e que ficavam zunindo em torno dele nos jantares. O Carlos de Montufar estava ansioso para se unir ao Humboldt e o Bonplan na escalada do maior de todos os vulcões, o Timboraço. Nem todos ficaram contentes com essa história. O botânico Francisco José Caldas, que era um outro jovem entusiasta dos projetos do Humboldt e do Bonplan, ele tinha entendido que seria ele o escolhido para acompanhar os dois no restante do caminho. O Caldas, que tinha trabalhado com José Celestino Mútis, aquele espanhol que foi viver na Colômbia, de quem a gente já falou aqui no episódio 7, o Caldas era um naturalista talentoso, praticamente autodidata, e que não vinha de um contexto aristocrático como Montufar. O Carlos de Montufar era mais novo e mais inexperiente do que ele, e o Caldas acusou Humboldt de não ter critérios científicos para justificar aquela escolha. E mais do que isso, que os motivos dele eram, e aqui eu estou usando as palavras do próprio Caldas, motivos obscenos. Caldas chamou Carlos de Montufar de um adonis devasso, ignorante e imoral. Mas foi o Montufar quem acabou acompanhando não só a escalada do Timborazo, como também todo o resto da viagem pelo Equador, pelo Peru, México, Cuba e Estados Unidos. E depois, o Montufar voltaria com o Humboldt e o Bom Plan para a Europa, e se instalaria junto com o Humboldt em Paris. Existem discussões até hoje sobre o quanto não foi o Francisco José Caldas, esse que acabou não acompanhando a viagem, sobre o quanto não foi ele quem ensinou ao Humboldt muitas das técnicas de observação da natureza que, no fim das contas, deixaram o Humboldt famoso. Esse não é um caso isolado. Nomes como o de Caldas não são tão lembrados. E existem muitos outros nomes ainda que sequer ficaram marcados para a história. E esses nomes desconhecidos ficam escondidos atrás dos nomes dos quais a gente ainda se lembra. Vamos nos situar agora no dia 9 de junho daquele mesmo ano de 1802. Já se passaram cinco meses desde a chegada a Quito. E o Humboldt, o Bom Plan e o Carlos de Montufar estão prontos para o seu maior desafio, a escalada do vulcão Timborazo. Junto deles está um grupo de criados locais. Os nomes desses criados não ficaram para registro. Eles eram chamados simplesmente de cargueiros. E sem eles essas viagens todas teriam sido impossíveis. E vinha no grupo também um outro homem, um venezuelano chamado nos relatos apenas de José. O José estava encarregado de acompanhar a dupla de viajantes fazia já dois anos, levando o instrumento mais valioso de todos. Um barômetro extremamente frágil de vidro e mercúrio. É agora quarta-feira. Os dias têm sido de chuvas fortes. Ainda é de manhã e essa foi planejada para ser a última escalada da viagem depois de todos os outros vulcões e todas as outras montanhas da região. Porque os viajantes sabem que depois desse último esforço eles não vão ter mais condições de escalar a altura nenhuma. Para começar a empreitada eles primeiro têm que passar dias atravessando a pé os campos que levam ao Timborazo. Aquecendo o corpo na expectativa de finalmente entrar na trilha que leva ao alto do vulcão. De tempos em tempos o Humboldt para e monta o telescópio e olha. E tudo o que ele vê é a neve que cobre o topo do vulcão. No dia 22 de junho 13 dias depois deles terem saído de Quito eles finalmente começam a subida e por horas eles sobem e sobem e sobem e sobem sobem com muita paciência até chegar a uma altura onde eles estão o tempo todo dentro das nuvens tendo que atravessar por desfiladeiros que tem menos de dois palmos de largura. À esquerda tudo o que eles podem ver é um precipício de neve e de um gelo que faz a encosta brilhar como vidro. À direita um abismo de 300 metros cheio de rochas pontiagudas. Em alguns momentos o caminho é tão inclinado que eles precisam subir escalando com as mãos e os pés e as rochas nas quais eles se apoiam são tão afiadas que eles não têm como evitar de se cortar. E para piorar faz semanas que o Humboldt está com uma ferida aberta causada por um inseto parasitário que é bem comum nas Américas o Tunga Penetrans ou como a gente conhece simplesmente o bicho de pé. Quanto mais eles sobem mais rarefeito fica o ar e eles começam a sofrer com tonturas e enjôos. O pulmão parece que não vai dar conta e cada um sente que já está chegando no limite. Invisões de zero adormeceu A gente deixa esse grupo ali agora nesse momento nesse quase a gente vai voltar para essa cena mas a gente vai deixar essa história suspensa e no final do episódio você vai saber como ela continua. A gente vai a partir de agora sair dessa montanha para pensar um pouco sobre as montanhas e sobre os escritos do Humboldt em relação às montanhas. Para o Humboldt as paisagens das montanhas são o objeto perfeito tanto para um artista quanto para um naturalista para compreender a natureza como um todo incluindo nesse todo o próprio ser humano. Nos relatos dele as montanhas estão por toda à parte. Tem muitas descrições do que você pode ver do alto de uma montanha onde um só olhar permite ver tanta coisa de uma vez. Essa porção da superfície da Terra oferece no menor espaço a maior variedade possível de impressões da natureza. Entre as colossais montanhas o ser humano pode contemplar igualmente todas as famílias de plantas e todas as estrelas do firmamento. Ali os diferentes climas estão dispostos um sobre o outro degrau por degrau. Ali o observador pode traçar as leis que regulam a diminuição do calor pois elas estão inscritas nas paredes rochosas das cordilheiras. O Humboldt calcula que de cima de uma montanha muito alta como o Timborazo o olho pode abarcar mais de 27 mil quilômetros quadrados. É basicamente um quarto da superfície da Espanha. A gente já falou aqui sobre a inquietude das viagens. Quando chegando num lugar novo a gente sente que quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer uma coisa direito porque fica pensando que poderia estar fazendo outra coisa ou outra ou outra. No alto da montanha pelos escritos do Humboldt o que parece é que uma paz uma plenitude substitui aquela inquietude. De repente você consegue sim ver tudo ao mesmo tempo abarcar com os olhos a natureza como um todo. A natureza para usar um termo do Humboldt é um cosmos uma palavra que na origem grega sugere uma rede de partes que são integralmente relacionadas e o Humboldt diz que na encosta dos Andes o que ele sentiu foi que a superfície da terra estava viva por toda a parte com o mesmo espírito a própria vida que se encontra nas rochas nas plantas e nos animais inspirado pelas perspectivas de Goethe sobre a natureza ganhei novos órgãos de percepção. Existe uma mesma vida um mesmo espírito que corre por todas as coisas que existem e isso não é imediatamente perceptível isso é sutil. É por isso que o Humboldt fala de novos órgãos de percepção é como se ele precisasse de novos olhos de novos ouvidos para refinar os sentidos e perceber isso que é tão sutil é tão sutil mas está por toda a parte esse é um ideal que os escritores do romantismo sustentaram e que eles descreveram de diferentes maneiras às vezes esse mesmo espírito que está em tudo ele pode se manifestar como um tom de azul um azul que você começa a enxergar por toda a parte um azul que colore tudo à sua volta até que de repente ele encarna o azul absoluto numa flor esbelta que você quase consegue agarrar isso pode parecer muito abstrato pode parecer muito distante mas talvez você já tenha sentido algo parecido para mim pelo menos lembra a sensação de se apaixonar quando tudo à sua volta ganha uma qualidade diferente quando tudo fica atingido por essa experiência e ela encarna na presença física de uma pessoa daquela pessoa específica por quem você se apaixonou mas que quanto mais você se aproxima quanto mais você tenta entender o que é estar apaixonado mais isso se transforma e você nunca chega a agarrar de fato o que é isso isso seria acordar do sonho uma mesma vida que forma uma trama na natureza o relevo quer dizer as formas da superfície do planeta é o que fundamenta essa trama em que tudo está se relacionando o relevo quer dizer as planícies os planaltos os vales as montanhas nos Andes o Humboldt pôde perceber como as mudanças na vegetação são determinadas por fatores físicos como o relevo em áreas de planície ele encontrou bananeiras palmeiras cana-de-açúcar e cacau um pouco mais acima ele viu plantações de café e algodão na floresta ele viu samambaias castanhais e as seringueiras nos altiplanos andinos ele encontrou plantios indígenas de milho cevada e batatas entrecortados por pastos para criação de gado e cavalo subindo ainda mais onde já começa a ficar frio vivem as lhamas e as ovelhas aliás o Humboldt disse que nos Andes a inteligência dos cavalos e dos animais de carga se desenvolve de uma forma surpreendente os caminhos são tão tortuosos que os animais precisam trabalhar a razão por isso seus movimentos são mais lentos mas a decisão que eles tomam do caminho que vão seguir é sempre a mais acertada os alpinistas não preferem as mulas que são mais fortes mas aquelas que são como eles dizem mais racionais as que pensam melhor nas montanhas existe uma organização vertical da vida que determina que cada ser possa ter uma forma própria e hábitos próprios conectados à disponibilidade de alimento e usufruto do território e talvez uma das maiores contribuições do Humboldt para as ciências modernas foi ter entendido uma maneira de traduzir visualmente esses fenômenos quando ele voltou para a Europa ele contratou assistentes de desenho para aperfeiçoarem e detalharem os mapas e as planilhas dele e o que a gente encontra até hoje são ilustrações lindas de montanhas cheias de medidas e informações do tipo de vida que é possível encontrar lá a ideia a intenção do Humboldt com esses mapas é que eles tivessem um caráter de certa forma pedagógico quem olhasse para eles ficaria impressionado mas também aprenderia algo sobre a distribuição dos fenômenos naturais nas diferentes altitudes as pessoas querem ver e eu mostro para elas um microcosmo em uma folha de papel não seriam as montanhas na sua organização vertical com tantas variações de vegetação de climas não estaria aí enfim aquela harmonia secreta aquela harmonia que o Humboldt buscava uma rede de seres em ligação vivendo de maneira interdependente sofrendo as influências do clima da terra do manejo aí então olhando para as montanhas é possível que o Humboldt tenha se lembrado dos seus anos de formação nas minas de Freiberg quando ele olhava para as profundezas e pensava nas alturas olhando agora para as alturas ele podia refletir também sobre as profundezas entendendo de maneira muito mais completa que de nada serve classificar e organizar os elementos separando eles uns dos outros se você não parar para pensar no todo em como cada elemento se relaciona a algo maior em como cada elemento em... em... A CIDADE NO BRASIL 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 Embaixo de você também Embaixo de toda a superfície da Terra As placas tectônicas Elas estão logo abaixo da crosta terrestre E logo acima do profundo mar de magma Que fica no centro da Terra Nós vivemos perigosamente Isso que a gente tem que saber Porque logo aqui embaixo da gente Tem aí 2 mil graus de temperatura No manto 2 mil graus Não é pouca coisa Suficiente para derreter a gente Em segundos Bom, mas veja Aí Essa massa ígnea Que está aí embaixo Que às vezes está 7, 8, 10 quilômetros abaixo Ou 40 quilômetros abaixo 40 quilômetros É daqui a Jundiaí Certo? Menos É o que Daqui a Jundiaí Nós temos aqui embaixo 2 mil graus É isso que a gente tem que saber Não é? Tem que ter um claro E ver é perigoso nesse planeta Bom, então veja A Terra tem um movimento O relevo não é estático O planeta não é estático Ele é dinâmico E uma das coisas que acontece é isso Essa movimentação da massa ígnea interna Essa movimentação da massa ígnea interna Ela mexe com essa casca dura Que envolve o planeta O planeta é uma casca dura Fina Muito fina Quer dizer, você tem um raio De 6.500 quilômetros Da superfície até o centro da Terra Mas nesse raio De 6.500 quilômetros Você tem apenas 30, 40, 10 quilômetros De casca dura Que é a crosta Que é a litosfera Então essa litosfera A outra coisa Essa litosfera Ela não é sólida Ela é sólida Mas ela não é rígida Ela é toda quebrada Então na hora que tem movimentação dentro Ela se movimenta aqui Então é como se fosse uma barcaça em cima do mar E o mar revolta A barcaça sobe e desce Sobe e desce E não afunda Às vezes afunda Mas é mais ou menos isso que acontece Olhar para o movimento da Terra Da tectônica de placas Os movimentos que formaram as montanhas Isso nos faz entender melhor Essa interdependência que o Humboldt percebia na natureza E essa interdependência de que o Jurandir Ross está falando Nos encontros de placas tectônicas Pode acontecer delas colidirem É o caso, por exemplo, das que formaram a Cordilheira dos Andes Nessa colisão Uma das placas é empurrada para cima Dobrando as rochas Enquanto a outra é puxada para dentro do magma Isso acontece, é claro Em câmera lentíssima E é um movimento constante É um movimento que nunca para Está acontecendo agora mesmo E essa placa que volta para o interior da Terra Ela vai se fundindo em altíssima temperatura E voltando a ser magma É como um longo processo de reciclagem A massa ígnea, que é o magma É novamente pressionada em direção à superfície E se esfria Virando uma nova rocha E segundo estudos feitos pelo próprio Jurandir Ross O seu erguimento da Cordilheira dos Andes Que geologicamente até que é bem recente Tem uns 25 milhões de anos Que é pouco tempo Se você pensar que 25 milhões de anos atrás O mundo já era povoado por animais Por plantas terrestres É um mundo que já é bem posterior A extinção dos dinossauros Que foi há cerca de 66 milhões de anos Bom, o seu erguimento dos Andes Foi o que determinou a mudança de direção Do rio Amazonas no Brasil E de outros rios também da Bacia Amazônica Resumindo, a América do Sul Está inteira conectada O Humboldt navegou de canoa pelos rios amazônicos E depois escalou o Timboraço Sempre buscando as analogias secretas Que existem na natureza Mas ele ainda não tinha como saber Que os rios amazônicos Eram tão profundamente relacionados Com as cadeias montanhosas Que ele escalaria A área da Culeira dos Andes É uma área em que a barcaça A barcaça dura Que está embaixo do Oceano Pacífico Está migrando Migrando para leste E a barcaça dura Que está do lado do continente Digamos assim, sul-americano Se chocam aqui E um entra sobre o outro É um movimento que chama-se subducção E isto gera Os dobramentos do material rochoso E gera o relevo da Culeira dos Andes E é também o choque Entre as placas tectônicas Que gera os terremotos O Humboldt conta da primeira vez Que ele viveu um terremoto Também em Quito, no Equador Naquele mesmo ano de 1802 Desde a nossa infância A ideia de alguns contrastes Se fixa em nossa mente A água nos parece um elemento móvel E a terra Uma massa imutável e inerte Essas ideias são, por assim dizer O produto de uma experiência cotidiana Elas se originam em tudo Que os nossos sentidos percebem Quando um abalo se faz sentir Quando a terra treme Nos seus velhos fundamentos Que pareciam tão estáveis Um instante basta Para destruir longas ilusões É como um despertar Mas um despertar terrível Sentimos que fomos enganados Pela aparente calma da natureza A partir de então Ficamos alertas com o menor ruído E desconfiamos pela primeira vez De um solo Sobre o qual por tanto tempo Pusemos os pés com segurança Esses movimentos subterrâneos Esculpem o relevo da terra As montanhas São como as grandes ondas Da terra firme Montanhas Ou vulcões Como o Tambora na Indonésia Que uma vez entrou em erupção E alterou o clima da Europa inteira Roubando o verão do ano de 1816 Ou como o vulcão Timboraço Que o Humboldt, o Bonplan e o Montufor Estão escalando Lembra? A gente deixou os três ali Eles três e aqueles assistentes Todos deles Num momento já bem perto do topo Na costa do Mar do Sul Quando as longas chuvas de inverno terminam Quando a transparência do ar aumenta de repente O Timboraço aparece Como uma nuvem no horizonte Ele se isola dos picos vizinhos Ergue-se acima de toda a cordilheira dos Andes Como aquela cúpula majestosa A obra brilhante de Michelangelo Elevando-se acima dos monumentos antigos Que cercam o Capitólio Quando o Humboldt voltou das viagens que ele fez pelas Américas Ele ficou muito conhecido pelos seus grandes feitos As suas grandes aventuras E a principal delas A que todo mundo repetia quando se referia ao Humboldt Era de que ele tinha chegado quase até o topo do Timboraço Ele e o Bonplan E o equatoriano Carlos de Montufor E os assistentes Cujos nomes não ficaram para a história Seriam os seres humanos Que teriam atingido a altitude mais elevada Que alguém já tinha registrado até então E o foco aqui é registrado Porque como saber das pessoas Que podem muito bem ter escalado até o topo Mas que simplesmente não se importavam Com esse tipo de registro Aqui, enfim Você volta para o ponto Onde a gente tinha deixado O Humboldt, o Bonplan e o Montufar Estamos no meio da escalada do Timboraço Dentro das nuvens Num espinhaço que era chamado pelos espanhóis De cutilha Que quer dizer gume de faca Tinha um precipício de gelo à esquerda E um abismo à direita A gente tinha deixado eles lá no alto Tontos, enjoados por causa do ar rarefeito E mesmo desse jeito O Humboldt, com as mãos quase congeladas Ainda parava a cada 30 metros E montava os instrumentos dele O termômetro para medir a temperatura O barômetro para a pressão atmosférica E então Escuta isso Nas palavras do Humboldt De repente O extrato de névoa Que havia escondido Todos os objetos longínquos Começou a se dissipar Novamente pudemos ver O cume arredondado Do Timboraço Que agora estava muito perto de nós Que espetáculo Grandioso E solene A simples visão Renovou nossas forças O caminho estreito na rocha Coberto de algumas neves isoladas Alargou-se Seguimos apressados E com determinação Até que subitamente Nosso progresso Foi interrompido Por um penhasco De mais de 100 metros De profundidade E 20 de largura Essa barreira Se mostrou intransponível Já que as neves macias Impediam qualquer tentativa De escalarmos Pelas paredes rochosas Era então Uma da tarde E montamos O nosso barômetro Com grande cuidado A temperatura do ar Estava 3 graus Abaixo de zero Mas após a longa Estadia nos trópicos Até mesmo Esse frio Nos deixava congelados As nossas botas Estavam molhadas De neve derretida Segundo a fórmula Barométrica de Laplace Havíamos atingido A altura De 5.878 metros Estávamos A uma distância Pequena do cume Que fica Três vezes Mais alto Que a catedral De São Pedro Em Roma O Humboldt O Bomplan E o Montúfaro E seus ajudantes Nunca chegaram Até o topo Do timboraço Eles viram O pico branco Ali na frente Deles Mas eles não Atingiram o topo Eles quase Chegaram Surgiu uma fenda Profunda No meio Do caminho Que parecia Intransponível A exaustão Tinha tomado Os três E talvez Só ter visto O cume Arredondado Do vulcão Já tivesse Trazido a sensação De o ter atingido Ele Entretanto Só via A flor azul E a contemplou Longamente Ele estava Prestes A se aproximar Dela Quando de uma Hora pra outra Ela estremeceu O imutor De aparência Eles Entretanto Só viam O topo Do vulcão E o contemplavam Longamente Eles estavam Prestes A se aproximar Dele Eles estavam Quase chegando O Humboldt Nunca chegou Até o final Do timboraço Mas as paisagens De montanhas Os relatos Das escaladas E dessa visão Do alto Pra baixo Tão por toda Parte Nos escritos Dele O Humboldt Não encostou Na flor azul Mas a cor azul Contaminou tudo Todo o ar Ao redor dele O jovem Do Novales Que sonha Com regiões Selvagens E desconhecidas Que atravessa Florestas Sobe montanhas Entra em grutas Talhadas na rocha E vê uma flor De um azul Etéreo Ele olha Pra flor azul Sente o cheiro Da flor Chega Quase a roçar Na flor E então Quando ele Tá prestes A encostar Na flor Quando ele Vê O topo Mais alto Do mundo E tá prestes A chegar lá Ele acorda Ele acorda A gente aqui Nessa temporada Também tá chegando Bem perto do final A gente já avista O topo da montanha Mas a gente ainda Não chegou lá A gente tá quase lá No próximo episódio Que vai sair Só depois do carnaval A gente vai concluir Essa longa viagem Essa longa escalada Que começou com o Humboldt Lá em Freiberg Debaixo da terra Dentro das minas E que agora Nos levou Pra ver o topo do mundo Quer dizer Eu não sei Se concluir a viagem É a palavra certa Talvez a gente Só vá ser acordadas Depois de um sonho Bem longo Tchau A gente agradece Nesse episódio Especialmente A Malena Délia Otero A Gabriela Mazamati Vale E a Andréia Barreto Se você gosta Do 20 mil léguas Ajude ele A continuar existindo Você pode apoiar O projeto Para que a gente Siga produzindo O podcast De ciências e livros A gente queria agradecer Muito a todo mundo Que já colaborou Com a gente até aqui Para saber mais Sobre como apoiar O podcast 20 mil léguas E ver as recompensas Da nossa campanha De financiamento coletivo Entre no Catarse.me Barra 20 mil léguas Tudo junto E por extenso Se você não puder Nos ajudar Nesse financiamento Saiba que Só de escutar Esse episódio Indicar o 20 mil léguas Para outras pessoas E nos deixar Uma avaliação positiva Você já está ajudando E para saber mais Sobre os assuntos De cada um dos episódios Assine a nossa newsletter No site da Livraria Mega Fauna Nas newsletters Você encontra A bibliografia De cada episódio Curiosidades Sobre os temas Que a gente menciona E indicações De leitura A segunda temporada Do 20 mil léguas É realizada Pela Livraria Mega Fauna Livros no Centro Conta com o apoio Do Instituto Sarrapilheira Instituto que apoia A ciência E divulgação científica No Brasil Da Vita Investimentos E de todas Que vem apoiando A nossa campanha De financiamento coletivo Idealização e direção geral Fernanda Diamante Concepção Pesquisa Roteiro E apresentação Leda Cartum E Sofia Nestrovski Todas as traduções De trechos citados São nossas Exceto um de já indicado Coordenação geral Irene Buarque De Holanda Trilha original Mixagem E edição de som Fred Ferreira Masterização Tuta Macedo Direção de leitura Márcia Faria Projeto gráfico E identidade visual Flávia Castanheira A partir de ilustrações De Alexander von Humboldt E seus colaboradores Assistência de pesquisa Em newsletters Gabriel Jopert E Lourenço Fernandes Revisão técnica Dos roteiros Flávia Natércia Da Silva Medeiros Edição de texto Rita Palmeira Fernanda Diamante E Irene Buarque De Holanda Comunicação Maíra Pereira Assessoria de imprensa Beatriz Reingenheim Distribuição Ricardo Terto Consultoria em captação de recursos Christopher Matti Esse episódio foi gravado no estúdio Tirano Som A gente agradece especialmente ao Luiz Frias Pelo apoio ao projeto Para você que ouviu até aqui Uma curiosidade No século XIX O timboraço era considerado o cume mais alto do mundo Mas essa questão de qual é o ponto mais alto do mundo Ela é mais complexa do que a gente imagina Quando a gente pensa hoje em dia No Monte Everest como sendo a resposta certa O Everest é realmente a montanha mais alta se a gente entender que o critério que a gente está usando para medir o topo é em relação ao nível do mar Mas se a gente pegar só a altura mesmo Sem considerar o nível do mar Só da base até o topo Então quem ganha a disputa é o vulcão Mauna Kea No Havaí Só que ele está no leito oceânico Agora se a gente considerar as montanhas continentais Ou seja Aquelas cuja base começa na superfície E aí a gente mede da base até o topo Aí a montanha vencedora está no Nepal É o Daulagiri Só que existe ainda um outro jeito de calcular Que é se perguntar Qual é o ponto da Terra que está mais próximo do espaço? Se a gente lembrar que o planeta não é uma esfera perfeita Mas uma esfera meio achatada nos polos E que por isso existem fatias que são mais largas perto da linha do Equador Aí sim a gente chega na resposta que o século XIX já tinha É o Monte Timboraço Nos Andes Equatorianos Que fica mais ou menos 2,4 quilômetros mais próximo do espaço Do que o Everest E além disso O seu cume é o ponto em toda a superfície Que fica mais distante do centro da Terra